E televidente, welcome back. Se essa aqui está é o last leg, mas não é uma entrevista na Inglês de programa de New Day de Aweja Vierna. 10 de agosto, nós não podemos ter um Jambiana de Happy Hour sem que nós não está caber de um tono musical. Então, Awe, nós temos um sumo placer porque nós temos um técnico, um duo bastante perfilho. É sumo placer porque nós podemos virar um bom menino para virar nos casas em New Day. Vamos começar com Edama, eu sou, sim, Edama, aqui, e só um outro, um pouquinho cospa, e toca a riba cheia. A mim disse, é que os flecos, mas não está, você não sabe, me cabe, não tenho pelo sem a língua. Nós temos uma boa menina Tatiana Saturnino Félix, que está de Terra Percussions, e também é um bom menino para virar. Eu sou uma boa menina, mas eu sou uma boa menina. Eu sou uma boa menina, que está de Terra Percussions. Não vou ser uma boa menina. Eu sou uma boa menina. Eu sou uma boa menina, mas eu sou uma boa menina. Então, eu sou uma boa menina. Masha Greatness, muito interessante com a materiais percussões. Me chamam de cajão, me chamam de trabalho. Conta-nos, está com a loucura aqui. Mas, olha, eu vou ter a natureza, quando você vai apreciar um dia aqui, está uma loucura total. Sim. É, na começo. Bom, eu ainda não vou querer. No alto pouco dia, eu me debiço falar algo que tem ainda, porque eu acabo de compreender porque eu sou um grafic designer, então eu sei que é algo que nunca me estudia, nem tinha. Então eu comecei a dar o ano passado, eu vou na rua e Rosalía, a sua casa, como que me invitaram junto com o Pernal na um percoce naipo, no começo do ano. Então a minha natureza é barriga, é quase clara, mas é uma coisa fascinante, mas eu vi mesmo. Então o Pernal tinha tempo que era um barriga, então eu vou pegar o bem junto com uma amiga, e eu vou perguntar se é por, se é nós encontrar um barriga. Então eu escondi a minha mãe, e eu vou trabalhar. Então, sobre o Valentine's Day, eu me regalava o Pernal a barriga. Então, depois, Pernal toca aquele barriga do Nord Sea Jazz. Ela soa assim, não? Sim. Ok, né. Claro. Então, eu posso falar que vou colocar em escrever aqui. Então, eu vou pegar o que poderia falar aqui. Então, eu precisava falar, mas eu quero falar, mas eu quero falar. Eu sei que você quer falar, mas eu sei. Você vai falar assim, ah, Tatiana, eu vou falar, só um designer de graficeira, que você deixe. Então, eu quero colocar, não. Eu não quero colocar um barriga. Eu queria, no princípio, me tinha visto secretamente, segundo o Parnal, até que ela me traz barrilhada a minha casa. Agora eu vim a barrilhada e disse, ela sospechou que eu me barrilhada, mas eu não pensava que ela me traia. Secretamente, segundo o Parnal, até que ela me traz barrilhada a minha casa, no momento que ela me traz para me barrilhada. Então, ela me traz barrilhada a minha casa e ela me traz barrilhada a minha casa, como um cajón, um amigo de Chino Rosa para me trazer barrilhada a minha casa. Então, ela me traz barrilhada a minha casa e a minha casa. A minha casa, sim. Depois, a minha casa, ela me traz barrilhada a minha casa. O que é isso? Essa é uma... Enquanto, ela me traz barrilhada a minha casa e a minha casa. Por isso, sim. A minha casa, ela me traz barrilhada a minha casa e a minha casa. Sim, e aí, o próximo passo, nós vamos pedir que euBINHUÌ mi casa e a minha casa pode... Tambora de Gaeta, eu te posso... E agora eu suro-mãmo, nós quero pedir que euBINHU UMU EBUINHU UMU MAI UNUS CAŢON. Ok, então isso é um número de coisa, mas é um número de coisa. Então, essa é uma coisa que tem uma ideia, mas é um número de coisa. Então é uma coisa que é uma coisa que eu tenho, e a gente, meu bom é que euBINHU, Sim, sim. Mas eu pedi isso para nós. Então, você sabe que elas são básicas, não com barra? Com certas medidas específicas? Você sabe que você tem a conta com isso? Sim, eu vou para a pesquisa. Eu vou para a pesquisa. Eu vou para a pesquisa. Eu tenho certos instrumentos na casa. Então, a base de pesquisa. Nós estamos juntos. Com certos medidas. Então, nós temos o próprio custom. Então, o melhor. Nós temos o mesmo. O melhor. Então, o melhor. Então, o melhor é que nós temos a pesquisa. Então, o melhor é que nós temos o mesmo. Assim, nós temos um desenho online. Então, as pessoas falam, A gente fala assim, Olha, o tempo que vai querer um whisky não serve pra nada. Isso é o mesmo. É o momento que você está ajudando. Então, é assim, agora que não está base com o processo para trazer outro instrumento. Ok. O patrônio é evidente que tampouco não está querendo, até não tem algum portátil de ateliê, me pode dizer, ateliê de terra percussões. Você sabe que está estancando, já, mas me diz, ou está placa ou está clava? Uma segunda ordem. Ok. Esse é o... Outra coisa que não quer, é, então, é só! Jesus! Eu não sei como. Um patrônio, uma câmera tenda. Que bom! Pegue-se, você não me envolve, o meu masqueiro não é interpretado. Tatiana, não me envolve a ver. Pegue-se, você não sabe. Você vai ter uma televisão, eu não vou ver o melhor, imagina você. Pegue-se, você não me envolveu. Que angüenza, que fico. Um par de cajones que eu fiz em uma exposição na Holanda. Um lugar, dia 4 de setembro de setembro, na Rotterdam. Esse é onde a Andrei Nachte Kala pinta para mim. Sim, mas isso não tem, não tem. Sim, sim, sim. Ainda me investe um milho personal. Ainda me fiz um milho, mas ela ficou muito contente. Então você tem outra banda de cajones, né? Uma parte de cajones e gumes, e outra. É uma decoração da parte de trás. Ok. Outra coisa interessante, porque eu já fiz um milho de cajones, mas eu não tenho um buraco para a drença, mas eu falei que o buraco está para trás e o sonido. Sim, eu fico como um clã de casca, como uma guitarra que eu tinha um buraco, mas o buraco está um tique estratégicamente botar, de minha opinião. Ok, sim, não? Um tique semiprofissional, por certo? Sim, explica-nos, explica-nos o buraco. Não, mas eu vou mudar, é um buraco, depende do seu marco. Ah, sim, então eu vou pôr um tique massa riva, um tique massa bolings, ou freqs. Ok. Então, para mim, eu estava lá, eu perigo a Pernal, sua opinião expert do canto e sonido. Então, se Pernal não pensava que esta zona é boa, então eu vou inventar. Ah, sim, então eu vou pegar o clã e começar de novo. Não, 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 mas ela quer pintar com um turfadão, mas eu vou investir o tempo dentro da zona, bom. Então, você está tom, 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 em esta zona. Sim, então, agora eu, segundo nós vamos experimentar, primeiro nós sacamos o cajão na pintar, nós vamos ver com a grandeza do buraco, quando o caminho está posicionado, para estar reunido com o Pernal, para buscar o cajão também. Ok, então é a pura, a pura tour é não aquela drenta de uma music store pur, mas dessa, ou qualquer outra pessoa atrapa, ou até a primeira pessoa que ela é custom-made. Correto. Oh, hum, you girl, girl. Então, bahia, net, net, é isso, nido de cajão com o Itabatavusca. Sim, faz na linha, então, a mim mesmo... A mim mesmo, a água clava aqui, placa aqui. Placa, mas bando de sobracos, agora na pontra, me vão dar tocas e rádio. Mas sempre que era pontrabo, mas sempre que era uma pessoa que estava cozinhando, por exemplo, um tio que estava cozinhando, morava um porco, pati-porco mais de dois meses, mas não ia comer porco. Mas eu queria que era saluta, né, tu costas, né, mas não ia comer. Ah, eu queria que era uma pessoa aqui, assim. Não, não toca nenhum nome. Tatiana, pati-porco. Seguro que era uma pessoa que era, Então, você tem um instrumento que é fascinante para tocar rádio, mas isso não é mais fascinante. Pernel, conta-nos de como está começando o teste do tipo de instrumento aqui. Primeiro, me diz que o nosso televidente, Pernel Saturnino, é um de nós percussionistas de cor show, ganador de um Grammy, não? Olá! Então, com um par de mãos... Eu não vi que aqui não mancou a cabeça, mas eu não conheci aqui. Eu me disse, uau! Um par de mãos é muito grande! Quando estávamos com um par de mãos, é um instrumento aqui. E com o testamento, Tatiana explica que os sonidos, quando você busca um instrumento aqui, você vai conseguir. Conta-nos de percussão, como é fascinante com o percussão por geral? Bom... Sempre me gostava do percussão, quando você toca tambor. Porque a minha família toca tambor. Então, eu sempre toca do grupo folclórico. Então... Nós estávamos aqui. Tempo de grupo folclórico, não estávamos aqui. Quando sempre nós trabalhamos festivais de folclore. Então, eu vou te ver, é outro folclore, de outra cultura. Então, o que estávamos a fascinante? Sempre de mim, é outra cultura. Eu sempre me busco para... Sim, eu sempre tenho intercâmbio. De dois pontos, mas... Segui, segui, segui... Constantemente... Que até agora, mas sim, basta... Tipo de percussão... Eu tenho muito trabalho, mas eu não tenho mais talento, mas eu não tenho que começar autodidacto, depois eu tenho que fazer um estúdio para elevar o que Deus adorna. Esse é um bom caso também, mas eu tenho que fazer um dom bem, um dom muito grande. Bom, eu tenho que fazer um dom, mas depois eu vou seguir estudando assim. Mas como eu não estou na escola que não chama de film, música escola, mas eu sou de Drumset. Depois eu vou em Boston, na Berkley College of Music. Então eu tenho que ir para Berkley, porque eu não tenho uma internacional escola, mas eu tenho que ir para a gente do outro mundo. Esse é outro intercâmbio constantemente. Por exemplo, eu entendi um samba school com o brasileiro. Peruano, não é muito bueno. Eu não tenho que ir para o clube, mas eu não tenho que ir para o clube. Isso é o clube da região de Peru originalmente. Então eu tenho que ir para o clube de Puerto Rico, grupos de bombas diferentes do clube de África. E assim eu tenho que ir para o clube de diferentes ritmos. Agora, na Corsão, nós temos um povo único. Agora, nós chegamos e começamos a fazer uma matéria de tumba. Então, o que é a reação? Eu acho que a tumba tem um ritmo que é muito bom para outras pessoas, que vão tocar samba, vão tocar em Brasília, vão tocar em África. Então, o que é a reação que nós temos de tumba? Não, é muito fascinante. Não é muito gostoso. A tumba, que é a tumba, está a nossa tocaça, está a nossa tocaça, não só porque é assim. Ok. Quando a tumba tocaça, não tocaça, não tocaça, mas está a chapa, que é 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 a chapa. Eu vou falar de tamba, ou seja, a música que nós estávamos tocando de fundo. E está de... Um dia que eu vou apresentar com o Pernácio Tonino, em Friends. Então, tem um mener que tem um saxofone. Então, mas, o que é isso? Eu tenho um três biais. Então, é fascinante estar em... Eu não sabia que não está local, não é? Mas, quando a tumba e a tumba, junto com o cubo, o saxofone, eu respondo, o coro, e a peça, e eu sou o cantante principal. Então, no momento, eu senti que ela é a chapa, e o saxofone. Então, como eu consegui fazer isso? O que eu acho que eles precisam tocar nos tambos? Um dia que estava com o estilo jazz, para reconhecer o saxofone. Então, eu acho que... A gente tem dificuldade com o ritmo. Bem, essa é a parte do meu estúdio. O meu estúdio é mais fácil para explicar o que é mais explicação. O que é mais explicação é preciso, como é que eu vou colocar em casa de outro. Então, basicamente, eu escrevi, certo, com a stampa não é milha, então não é treino, não é? Agora, eu me tenho perguntado a Janice, nós temos um vídeo também de Pernel, também, e tocando um manê, um solo, riba bari. Então, é bari aqui e lá vai quando é dia e... Não, é tempo e negócio não está existindo. Ah, ok. Então, outro um bari. Mas acaba quantos anos do tempo em inglês? Ah, um, um. Isso não é de bari. Isso é um prome, tem um manê de um, um, três minutos de Pernel, riba e bari. Isso é um prome. Sim, vamos lá. Um bom manê de uns, ah, se eu... É bem, mas eu vou falar o tempo de tudo. Ah, é? Não. Eu estou com... Um concerto? Um concerto? Eu estou com o Corxen. Randall Corxen. Ah, ok. Ah, ok. Randall Corxen. Ok, ok. É um festival de jazz. Um, dois minutos em inglês. É um vídeo mais largo. O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É o Randall Carson É o Randall Carson É o Janne Loss É o que é isso? Até aqui, sim Norte e na Holanda Tornando Vá ouve A primeira vez A primeira vez É uma rua, não? Não, é uma rua. Está 28 segundos. Correndo o passe. Tem a mesma quarteta. Tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?